olá pessoal segue mais um vídeo hoje estou aqui para mostrar uma coleção da matchbox muito linda que consegui graças à ajuda do meu amigo daniel menezes do canal em minis br é uma coleção a matchbox é uma concorrente da hot wheels e tem algumas miniaturas algumas coleções miniaturas que são bem legais bem lindas mesmo e às vezes é um pouco difícil de achar aqui no brasil mas se conseguir é legal tê-la na coleção enfim para não prolongar muito vídeo vou tentar mostrar em detalhes aqui essa aqui é uma picape gmc 1957 olha o detalhe dessa carteira linda olha que miniatura linda essa picape muito bacana mesmo aqui ó a miniatura muito bonita outro carro bacana demais esse temático aqui aqui a missão super veículo suporte de veículo esse carro da nasa muito bacana mesmo o detalhe do interior da carroceria dos bancos muito legal mesmo a cartela bem bacana aqui ó a nova de 2018 muito legal mesmo esse aqui chassi de metal e esse carro aqui é muito lindo esse jaguar 56 xk 140 roadster olha os detalhes dessa miniatura as lanternas traseiras aqui pintado para a placa para choque cromado que é lindo mesmo lá os detalhes dos pedais um acabamento da cimenta muito bonita chassi de metal também ó miniatura os carros ingleses pequenininhos é muito lindo a cartela bem bacana outra miniatura bem legal esse caminhão que transporta esses banheiros químicos ou bem legal mesmo muito rica em detalhes muito bacana mesmo o detalhe do step é muito legal mesmo muito legal outra miniatura bacana mas esse carro da nasa também seis rodas aqui ó três eixos bem legal mesmo olha como a rica detalhes aqui a cartela nasa chariote bem legal mesmo muito bacana curti bastante essa miniatura um outro carro clássico dessa coleção esse mercedes wagon olha que lindo esse carro muito bacana carro de família tal olha as lanternas pintado logo da mercedes bem legal mesmo wc23 wagon lindo esse carro linda essa miniatura muito bacana essa miniatura muito bacana mesmo esse aqui é bem legal esse hudson hortz 51 ficou bastante popular no filme carros né linda essa miniatura olha aqui o detalhe da cartela a foto uma miniatura muito bacana mesmo bem rica em detalhes lindo esse carro lindo demais lindo outra miniatura bacana dessa coleção esse ford thunderbird na cor rosa ficou bem legal olha os detalhes do interior e as lanternas traseiros aqui pintado ao step tudo cromado chassi de metal cartela linda carro maravilhoso muito bonito mesmo aqui é um carrinho aqui é um carrinho aqui é um carrinho bem comum aqui bem 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 bacana essa miniatura um pouco mais simples mas muito bacana muito bonitinho e é um carro do nosso cotidiano né é um 50 e com e esse carro e esse carro é lindo demais porsche panamera olha só os detalhes desse carro ficou muito lindo banco de couro marrom anterior combinando lanternas pintado ao panamera escrito aqui o porsche muito rico em detalhes de detalhes mesmo lindo demais e esse aqui é um ford 35 picape achei muito legal se mete em bocas só pintou coisa mais antiga só bem legal mesmo miniatura fantástica muito linda tá aí é uma cartela bem bacana na dispensa comentários esse bito 62 o nosso querido fusca 62 lindo mesmo esse é o pé de boi né porque não tem nem a seta não tem nem o retrovisor olha que legal essa miniatura aproveitando o fosco mandou um abraço para o amigo estênia que curte um fusca tem um bem legal é esse aqui não tem tão suporte aqui para para guincho né enfim olha que bacana muito legal lindo esse fusca muito legal mesmo e o por último esse loto 72 europa esse carro é muito bacana eu tenho uma escala 143 e eu gosto de quando vejo nos problemas da discover turbo onde eles encontram reforma ou conta a história desse carro ele é muito lindo e eu particularmente gosto muito muito feliz de ter nessa versão da escala 164 muito bom gosto da netbox ter lançado essa miniatura tá aí tá aí pessoal se gostou do vídeo deixe seu comentário se inscreva no canal dê o seu like até o próximo valeu e aí e aí